Como eu adiantei aqui no canal, o Sport já está dispensando, já está emprestando e olha, já foi embora o Cleber, o Sunyan e tem mais gente para ir embora e o André Balada, será que vem? Alô, torcedor, seja muito bem-vindo ao canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, já dá um like aqui e se você já está inscrito, muito obrigado e se não se inscreve no canal, o que você está esperando e faz uma coisa, ativa o sininho para receber as notificações compartilhe esse vídeo com os amigos, nas redes sociais no seu grupo de WhatsApp, que você quer uma resenha então vai lá, compartilha, mas não esquece de dar o like manda a galera dar like aqui, que é muito importante para a gente está falando? youtube.com.br, Roberto Nascimento TV olha, eu falei aqui no canal que o Sport deve dispensar de 10 a 12 jogadores e o trenzinho já começou, o Cleber, o Sunyan, tem mais gente aí para ir embora mas já começa a definir, o técnico Daniel Paulista vai trabalhar só com 28 jogadores hoje o Sport tem 40, então tem muita gente para ir embora ainda mas olha, os trens já começaram, a gente já falou aqui no canal já mostramos inclusive uma estrela em entrevista coletiva com o jogador Marquinhos e a gente vai ver ele falando sobre uma ação interessante aqui, do que é a Copa do Nordeste que é o seguinte, para quem não sabe ainda, a Copa do Nordeste através do seu presidente, o presidente da Liga e também o vice-presidente fizeram uma proposta para a CBF para a Copa do Nordeste, a partir de agora dessa última rodada da primeira fase acontecer em sede única o que é que significa isso? pois é, todos os jogos serm um local só um estado só, vai ser, por exemplo Pernambuco e Bahia, se fala muito nesses dois estados Pernambuco por ter quatro estados e eu inclusive acho que deve ser porque Pernambuco tem ainda no retiro, tem os aflitos, tem o Arruda e tem a Arena quer dizer, tem mais condições de locais para jogos tem os CTs também, do Retro, CT do Esporte CT do Náutico, lá no Santa Cruz então é importante isso quer dizer, a logística toda para a Copa do Nordeste claro que a Bahia tem menos casos o novo coronavírus pode pesar também na balança mas Bahia e Salvador só tem três estados, que a gente pode dizer Pituaçu, a Fonte Nova e o Barradão bom, vamos aguardar o que a CBF vai dizer eu, eu penso que poderia ser em Pernambuco pelo fato dos quatro estádios e a gente já está numa curva de descida do número de infectados e também do número de mortos então poderia ser uma coisa já interessante para esse aspecto mas como eu falei, o Marquinhos jogador do esporte, falou sobre a possibilidade da Copa do Nordeste ele que inclusive está jogando, me parece que é a primeira vez falou na entrevista coletiva vamos ouvir o Marquinhos e eu acho importante voltar porque a gente não tem chance de se classificar eu acho muito importante a competição, não é a primeira vez que eu uso eu estou gastando bastante então eu acho que a ideia é bem legal lógico que temos que respeitar o tempo da tempo ao tempo para que o outro vírus desapareça totalmente que é o nosso desejo para todo mundo para exercer nossa profissão melhor com toda a nossa situação Obrigado pessoal da assessoria do Esporte Clube do Recife nesse período de pandemia que a gente quase que não tem acesso aliás, ninguém está tendo acesso aos CPs pessoal da assessoria de fazer um trabalho muito bom muito obrigado pessoal da assessoria do Esporte Clube do Recife e todas as assessorias que estão realmente nesse momento ajudando o pessoal da imprensa mas olha ainda voltando a essa condição do time do Esporte o Esporte óbvio na Copa do Nordeste vai jogar contra o Nofiança o jogo está marcado para a Ilha do Retiro dependendo se for sede única agora a gente vai ver se vai ser em Salvador se vai ser em Recife ou em outro local a CBF que vai decidir isso se for Recife o Esporte obviamente vai jogar nos seus domínios mas é bem verdade torcedor que isso não pesa muito por cá porque a gente não vai ter presença de torcedores inclusive na minha opinião o que mais vai pesar nesse aspecto vai ser a logística para todos os clubes que estão envolvidos os 16 clubes que estão envolvidos nesta última rodada então vai pesar bastante isso em relação ao time do Esporte está aí o técnico Daniel Paulista que só vai começar a trabalhar com bola na verdade com coletivos e trabalhos técnicos a partir da próxima semana que é mais ou menos por aí que o Esporte vai começar a definir o Leandro Bássia e também o Brocadono estão sendo amardados na Ilha do Retiro mas o restante do elenco já está aí inclusive o artilheiro Ronaldo o Santo André que já se apresentou junto com o Patrick que são reforços da equipe e aí também o Esporte deve ganhar a condição de alguns jogadores que estavam em fase de adaptação no clube que tinham sido contratados recentemente e estavam em transição então o Esporte vai ganhar muito também nesse aspecto o técnico Daniel Paulista deve montar a melhor formação mas a grande notícia torcedor sem sombra e de dúvida só o zum 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 quer dizer por enquanto é zum 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 de que o André Balada poderia voltar o Esporte está com essa bronca com relação a FIFA lá o Esporte de Lisboa mas o André me parece que queria voltar é um pensamento dele é um zum 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 que acontece nas redes sociais vamos aguardar para ver se isso realmente é verdade e outra notícia que o Esporte está acionando não está acionando diretamente o Flamengo mas está solicitando o Flamengo esclarecimento sobre a negociação de René se o Esporte ainda tem realmente uns 5 milhões e pouco para receber o Esporte quer dinheiro de onde for ele vai buscar para poder resolver os problemas e essa questão do René pode ajudar também de uma forma ou de outra pode ajudar a equipe da Praça da Bandeira aliás só lá em Flamengo o Flamengo já vai jogar nessa quinta-feira contra o Bangu o jogo vai acontecer no Maracanã é o jogo da volta do futebol brasileiro realmente a Federação Carioca junto da Prefeitura do Rio conseguiu e o Campeonato Carioca já recomeça nessa quinta-feira então já temos o jogão no Maracanã que a gente vai acompanhar ver como é que está esse time do Flamengo na volta o primeiro jogo oficial no país então vamos organizar o nosso futebol também para voltar mas com seriedade com muita responsabilidade e isso a Federação através do Evandro Carvalho e também do Moreno Falcão tem feito de forma séria os clubes do interior já estão também voltando testando higienizando o ambiente é um cuidado espetacular acho que isso é muito importante para que a gente volte com muita segurança ao nosso campeonato estadual faltam cinco datas então campeonato pernambucano na reta final para ser definido tá certo? mas olha é sempre bom a gente ter você aqui no canal saiba disso e é sempre bom a gente ter grandes parceiros aqui também no canal Excelsior Seguros uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo sofreu um acidente no trânsito dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização no ar ou na terra com o Excelsior Seguro aeronáutico o seu patrimônio estará garantido ligue e saiba mais Excelsior Seguros desde 1943 cuidando do seu patrimônio da sua família e da sua vida lojaonline.pitu.com.br seu boteco na internet acesse o site faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa do Frei de todo santo dia isso aliás eu queria que você comentasse aqui embaixo se quer a volta do André Balada ao time e aí quer ou não quer que o André Balada volta dê a sua opinião aqui no canal tá falado galera? e deixa eu só dar um recado pra você se você não está inscrito no canal se inscreve youtube.com.br Roberto Nascimento TV dá um like aqui que é muito importante aciona o sininho pra você receber as notificações e compartilha esse vídeo nos grupos aí de Whatsapp e também no seu Facebook no Twitter e no Instagram valeu galera? youtube.com.br Roberto Nascimento TV e segue a gente também no Instagram arroba Roberto Nascimento TV valeu? fica na paz fica com Deus